Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Eu conto de falhas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um pouco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de falhas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um pouco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Deu boa base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor É o amor É o amor É o amor É o amor